Aí, gente, nós que falamos das coisas simples da medicina, para você entender a questão da cannabis, da medicina, queremos falar hoje do álcool na véspera de carnaval da bebida alcoólica. Por que a pessoa, quando bebe, ela às vezes fica enjoada, vomita, perde o controle, fica irritada, não é isso? Pois vamos dar uma dica para você beber e não ter isso. Mas antes, dizer que é fundamental ter responsabilidade com a bebida. Está aí o sistema nervoso central. Você vai ver o cérebro, o cerebelo, a medula e a parte aquosa. O cerebelo e a parte aquosa é o segredo dessa história. Quando você bebe e o álcool tem um efeito desidratante, quando você está urinando, você não está botando para fora o álcool, não. Você está botando água e concentrando o álcool no sistema nervoso central e diminuindo a parte aquosa. Quando você toma água, você repõe essa parte aquosa. Tomou três cervejas? Um copo d'água. Tomou duas doses de uísque, duas doses de cachaça? Um copo d'água. Tomou dois copos de vinho? Um copo d'água. Tomou duas caipiríssimas? Três? Um copo d'água. Se você ficar tomando água, você não diminui a parte aquosa. E o cerebelo não perde esse controle. Ele não fica desamparado, seria a palavra correta. Então, quando você repõe a água, você não vai ficar enjoado. No outro dia, você não vai ficar de ressaca. Você não vai ficar agressivo. Então, gente, beber com responsabilidade. E se beber um pouquinho mais, toma água. E um pouquinho menos também. Porque a água repõe a parte aquosa e tira os efeitos negativos da bebida. Vai ser a bebida do bem. Grande abraço.